Estás a ter dificuldades em melhorar no FIFA 22 e não sabes o que fazer? Agora vais poder ter coaches comigo, onde nós vamos corrigir os teus erros e potenciar aquilo que tens de melhor. Contacta-me no Instagram ou Twitter para saberes os detalhes. Até lá, bons jogos! Bom, nós comentamos aqui a mais um episódiozinho da nossa série de primeiro do ano, não é? Do nosso RTG de primeiro do ano. Nós então, durante a noite vendemos aqui alguns jogadores de ouro, não é? Tipo, é melhor mostrar tudo de uma vez, não é? Vendemos o De Bruyne por 50 mil coins e fomos vendendo o resto também aí, algumas coins. E nós ainda temos muitos jogadores para vender, como vocês podem ver. Ainda temos aqui muitos jogadores para vender, muito. E no clube também temos ainda uns quantos, como vocês vão poder ver aqui. Os da Premier League eu não vou vender, mas ainda temos bastantes aqui alguns para vender. Tipo, paradas principalmente. Eu vou vender tudo o que não for da Premier League, porque nós vamos... Eu quero continuar a reciclar os jogadores e packs do SBC de Liga da Premier League. Não é? Para isso temos que também abrir alguns packs, mas não vai ser para já. Nós hoje, o objetivo vai ser então fazer piques. Nós vamos estar a fazer piques de 75 mais, porque eles parece que se enganaram ontem e pelos vistos agora tem aí repetível. E nós vamos estar aí a fazer piques. Nós vamos vender tudo e com o dinheiro que tivermos, depois vamos estar aí a fazer piques, fazer piques, fazer piques, fazer piques. Bem, rapaziada, nós então conseguimos vender aqui um monte deles. Alguns jogadores de ouro vendiram por mil e tal e tudo mais. E aqui alguns pratas também foram por mil e tal. Ainda faltam vender aqui cerca de 20 e tal jogadores. Estão a ir vendendo alguns, portanto já. Só falta alguns. Não sei se vou vender já todos os que tenho no clube. Ainda tenho mais gente no clube, mas não sei se os vou vender já. Provavelmente não. Já devemos começar aqui, então a começar a fazer as piques, mas só para vos dizerem que nós vendemos isso tudo. Ficámos ali com mais ou menos 260. Se vendermos tudo, provavelmente chega às 270, se calhar. Mais coisa, menos coisa. Portanto, muito bom. Ainda temos muita coisa para vender no clube. Se calhar se vendermos tudo, chegávamos aos 300 capas, mas vamos ver, vamos ver. Primeiro as 10 piques então da conta. Vamos lá, vamos lá. Teres-me para a peça em 10 piques. É, é verdade, é verdade. Bem, vamos lá. Vamos lá, yay. Ok, começamos aqui com um tecatito. Tecatito. Oh, tecatito. Vamos lá. Próxima. Vamos. Assim está bem. Assim eu gosto. Ui, ele entra na equipa. Ele entra na equipa. Pelo carrasco. Let's go. Vamos. Vamos. Ok, eu aqui vou escolher da Premier League. É para mandar no SVC da Premier League. Ok, vou escolher o Coatão. E aí, que podre. Que podre. Podridão, meu. Vou escolher o Paulo Otávio. Next. Ui. Calma que isto é uma escolha difícil. Ui. Koundé. Koundé. Nossa. O Koundé entra na nossa equipa fácil. Top. É, vamos de Koundé, que é para não arriscar. Vamos lá, vamos lá. Próxima. Nani. Ok. Manda lá um Mendi e um Tembelé. Ai, ai. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Está um bom set. Está um bom set aqui. Mais um informe. 111. O 111 é trade-able, acho eu ou não? Acho que o 111 é trade-able, se não estou enganado. Diz-me que és trade-able, por favor. Let's go. É trade-able. Vamos. E aqui na última, o Merino. Ok, certo. Pá, foi o bom primeiro set, digo eu, pá. Vendemos aqui mais alguns jogadores, então, não é? Vamos limpar aqui o resto das transferências. Temos aqui o 111, que eu provavelmente... Provavelmente irei vender, não é? O tipo de algo que o Excel, não é? São 10 capas, portanto, são mais 10 capas que nós temos, então, para abrir packs. Portanto, já, vamos lá. Mais 10 piques aqui, vamos lá. Vamos começar agora aqui da parte de trás, não é? Porque não, não é? Para ser diferente. Primeira pique. Gini. Quando sair o Messi já temos média. Jesus, ou o Neymar, não é? Ou o Neymar. Vamos, Gini. Ui, Kamavinx. Ui. Dá para a tua equipa? Quer dizer, para a minha equipa não é, não é? Quer dizer, talvez um dia, quando fosse preciso encaixar um francês ao quê, aí eu abri esta sem querer. Pois, não sou eu nada. Shit. O de Watkins. Temos que escolher o Greenwood, que sei lá, é mais caro. Tens 10. Não, eu sei, eu sei, eu sei, mas já. Olha. God. God Marega. God Marega. E que é o EA? É para hoje. Olha o Berchicha. Bang. W. Marega já compensou as 10. Ok, vamos de Gosens. Agora abrir assim. Vamos lá EA. Mandar alguma coisa a EA. Ia, puto Assensio. Que de nojo. Carrilho é mesmo chato. Esse é. Ok, vamos de Assensio. Vamos abrir esta agora. É uma opção. Sloddy. Sloddy para o caso de ser preciso. Eia, mas o que é? Olha aí. Está muito triste. A gente está aqui. Ouvi dizer que vinha o Vini Jr. aqui, já nem me percebeu de fazer o SBC dele. É. Ou então não. É, estas não foram muito boas. Está logo aqui pela do meio, assim, só mesmo para estalo, assim mesmo. Oh, perfeito. 85, logo assim, como queiram que é nada. Maravilha. Assim, logo. Próxima. Oh, perfeito. Maravilha. Assim está bem. Timo Werner. Espetáculo. Oh, que maravilha. Espetáculo. Assim está bem EA. Se em gosto, o Iodepol. Ah. Stronglink, é verdade? Super sub. Máquina. Não, por acaso não vai ser super sub. Vamos no Bruno Guimarans. Porque ele dá os links ali para as piques. Mano. Vamos lá. Mais 5 piques. Vamos começar logo na primeira. Vamos lá. Pulley Sitch. Vai-se aqui para aquela SBC da Premier League que está ótimo. Vamos abrir esta agora. Hum, antes de escolher um 83 e um 81 tradeable. Tradeable não, que não sei repetido. É um 83 na mesma, não é? Mantém-se. É tradeable? Acho que não, não é? Não. Ok. Até mal. Pronto. Estás à pata? Os meus parabéns, mano. Conseguiste o que querias. Não ser escolhido. Fogo. Goza-nos. E o que é? Tu também? E aí, eu tinha o Davinson Gonçalves. Escolhi o Davinson. Vamos de Los Celso. Para ter escolhido o Davinson. Acho que não me apetece a fazer mais piques já com as cenas do clube. Pô, que chato. Vamos. Mano, bom set, não é? Três. Dois walkouts. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gareth. Vamos para o Gareth. Ah, mãe, eu estou a abrir as piques com a música e tudo mais. Ainda burro, mano. Ainda burro. Ainda burro. Vamos aqui à última. Ainda burro. Ok. Ainda bem que veio ao acervo e que é para não pegar o tal Arikardi. Bang. Escolhi o Paquetá. Paquetá. Schmeichel, top. E este? Escolhi o McTominay. Faz diferença. Que ele faz para a Especial da Primeira Liga. Escolhi o Malen. 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 Sabitzer, Sabitzer. Manolas, ok. Mas está abrindo um fodera engraçado, não é? Vamos. Let's go. Let's go. Vamos, vamos. Mais dez piques aqui. Mais dez piques. Nós fizemos. Vamos começar a abrir aqui a pique 5 e a 6. Assim, o Malias do Meio. Bang. Ok, Pedri. E aqui o... Cruz. Isso. Se estiveres no telemóvel. Se estiveres no PC, não faço puta ideia. Aqui eu vou escolher o Guaitá para a Primeira Liga. Vamos. Era o gancho que eu queria. Meu Deus. Eu vou chorar. Era o gancho que eu mais queria. Vamos. Sacamos o homem. Vamos. Era o gancho que eu mais queria. Vamos. Let's go. Está aqui o homem. Da mosquito. Vamos. Let's go. Vamos, de Belé. Seja bem-vindo. Vamos. 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 Meu amigo. Veio mesmo o homem. Estávamos já à espera dele já há muito tempo. É o Mayang. Ok, ok. Partilhar está lá a alojar. Ok, ou isso também pode ser, não é? What the fuck? Agora saem os três de embelees. Dois de embelees assim seguidos. Andamos atrás dele três anos e agora saem dois. Assim, logo. Desgalha. Simão, muito obrigado aí pelo uso, mano. Mano. Ih, hermoso. Não encaixa. Mano, andamos aqui três anos à procura do embelees e agora saem dois. What the fuck? Ridículo. Aqui eu vou escolher o reguilhão para a SBC da Premier League. Portanto, para já, acho que este vai ser o plano para agora. Muito bom, mano. As picos compensaram muito ir adiantando qualquer coisa. Vamos lá. É lá, camarada. A pote. Aqui uma equipa vai ser um bocado assim deslocada, mas tem jogadores bons, portanto. Ah, ele vai lá uma vez e vai marcar golo. Está feito. Como é que já não sabia? Bem, belezinha, vamos. Penalto e juiz. É pá, o juiz até aqui rouba. Xiii, de belezinho. Que delícia. Bang, dembelei. Tira daí. Oh, my gosh. Oh, Net. E o que é, senhor? Tu aceitas tudo? Estou a ver nessa baliza, Net? Nossa, mano. Mano, este gajo, nós enfrentámos este gajo ontem, mano. Bang, vamos. Hoje estou a tentar atacar aqui os playoffs. A ver o que é que vai ser aqui. Ou o que é que vai sair daqui. Caralho, primeiro jogo dos playoffs. Estamos como? Tem belez? Bang, let's go. What the fuck? Bang, vamos. Fogo. Vou lá passar à frente os meus jogadores. Sim. E entra para ele. Que dinossauro. Não. Mano, Sterling, caralho. Era uma opção, mas dá, vamos assim, vamos assim, vamos assim. Eu gosto de Sterling, mas vamos jogar assim como estava. Eu gostei da forma que estava a jogar a equipa neste fim de semana. Caralho é a média centro-ofensivo. Carrasco e Dembele vamos para a linha. Nossa, olha esta equipa, mano. Gelo. Não sei não, o Caralho marcou muitos golos. Vai-me bem. Bem bem. Bang, caralho. Vamos. Oh, shit. Para lá, mano Fogo, mano Jesus Christ Oi, malta, desculpa a interromper o vídeo Eu vim aqui só deixar que estão aqui umas palavrinhas Se vocês quiserem ter coaches comigo, mandem mensagem nas redes sociais No Twitter ou no Instagram, que eu irei responder-vos E dar-vos os detalhes necessários Então, para terem o coach comigo E também deixem um likezinho no vídeo se estão a gostar Subscrevam e também ativem o sininho para se inscrever Quando os vídeos cheirem, sigam-me também no Twitch Está na descrição, portanto, espero que gostem do vídeo E marcou logo dois golos acima Let's go, bem jogado Bang, bang, zelma Bang, zelma Bang, zelma Bang, zelma vamos lá então abrir aqui as 13 piques primeiro eu escolhi o Watkins por causa da Premier League depois aqui oh bom dia tudo bem ou que é vamos lá Alex Tells vou mandar no SFC da Premier League fô sério está certo Estão-se vou mandar no SFC da Premier League se sou eu um cupo a mandar no SFC da Premier League riríssimo ainda mais um teste de cópia certo Luís Odigardo é bom para a Premier League Erickson Ibra ok Vierge Madombele vamos ver... vamos ver... estas foram horríveis estas piques estas foram horríveis bem, por causa das piques que nós fizemos nós tivemos aqui bastantes repetidos como o Teox Silva Dembélé Ascensius Alpata Gosens portanto nós vamos estar aqui a mandar este clube este clube não estes jogadores aqui neste Galeno que saiu agora às 6 o Galeno tem uma cartinha incrível 3 week foot não é ideal mas pá o gajo corre para carasso ou pelo menos deve correr portanto nós vamos mandar aqui este squad aqui no homem está aqui uma grande cartinha espero eu que seja um grande grande jogador para a nossa equipa de super sub como é óbvio mas que está aqui um jogador faz sabor está aqui um jogador faz sabor portanto está aqui um grande homem está aqui um grande homem sabe que estão aqui os packs da liga da Premier League que eu fiz então mais uma vez o SVC da Premier League também veio outros packs aí com outras coisas quaisquer mas já nós vamos estar aqui a fazer então mais aqui algumas coisitas alguns packs e vamos lá ver então temos aqui um pack de dois jogadores raros isto aqui são packs daqueles SVCs dos Jaikens que tem lá aqueles jogadores de bronze raros e jogadores de bronze defesa esquerda e os plantéis de bronze e de prata isto há packs assim negociáveis de jogadores de ouro o que é bacano portanto nós completamos aqui cerca de três desses SVCs e já sim os franceses estão muito caros os franceses estão muito caros e dá um pack mega portanto não vale a pena ok maravilha maravilha mais um dois jogadores raros vamos lá vamos lá e aí manda alguma coisa para nós ok close e kudos agora quais é que são aqui qual a pena tem aquele portanto vamos abrir primeiro este é que misto de jogadores coiso não é nada normal também não é por aí carril e tal beca beca aqui agora vamos abrir este também nada francesa sempre aí o iconé ou o lenglet pronto está bom isso é 3d certo maravilha um pouco de ritmo porquê peck de ouro raro ou este aqui vamos abrir o peck de ouro raro que eu não gosto de peck de ouro raro detesto este peck detesto vocês podem ver há motivos para detestar este peck é ali uuuu e um anterzinho ah apesar de ser anter é um anter isto também não coiso o que são nestes artistas são para cair hoje é então digamos que não está fácil não está fácil portanto menti jet neles guarda é podes guardar é lá camarada lixo Bruno Guimarães pode ir para aqui depois a descarte vou tapir aqui para ver o que é que vem daqui bem só não sei agora se o meu Kimpembe é tradable ou untradable essa é que é essa eu acho que o meu Kimpembe é untradable acho que o meu Kimpembe é untradable oh meu deus por favor venha um gajo muito bom e que não seja repetido olha lá isso mesmo isso isso e só falta o peck de 50 mil mas o peck de 50 mil e ai vamos lá e ai manda o peck de 50 mil ai acho que já não vai ser walkout pfff mano no peck de 50 mil não vem nada mano nunca vem nada este peck de 50 mil nada ah lá vá ui quer dizer veio aqui olha até veio cartas para caraças dois oito quatro não quatro oito quatro um oito três e o resto até pá foi assim que acabou a equipa hoje então sacamos cartinhas muito boas e e portanto já foi conseguimos dar uns apagredes na equipa diria eu sacamos ainda a Sterling conseguimos fazer o Galeno o Galeno tem aqui uma cartinha faz sabor faz sabor ainda sacamos aí uns foderazitos aí engraçados Coman Chiellini sacamos um Rubem Dias tudo mais que já foi no Galeno e portanto é muito isso rapaziada muito obrigado toda a gente por ter vindo desse lado